Música Bom, nós somos o Quarteto de Violões Quaternalha, aqui de São Paulo. São quatro violões, são 20 anos de trabalho juntos. E esse projeto aqui no São Luís com as crianças é uma iniciativa muito interessante da área de artes. Onde a gente pode oferecer para a garotada pequena, primeiro uma interação com músicos profissionais, os alunos super atentos, muito dinâmicos, a participação deles foi incrível, a gente nem conseguiu atender todas as perguntas, a gente precisaria ter dois, três dias aqui com eles para poder, porque praticamente uma hora a gente olhava, praticamente todos estavam com a mão levantada, cada um tinha um comentário a fazer, né? Espero que eles tenham gostado e que esse tipo de projeto continue, né? E tenha continuidade cada vez mais. Música Pessoal, foi um imenso prazer participar dessa série e quem quiser ter mais informações sobre o Quaternalha, ver os nossos videoclipes, acompanhar os concertos em outros lugares no SESC, que a gente vai tocar agora no final do ano também, acesse quaternaglia.com.br. Música 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 Música